Se prepara porque hoje eu vou te mostrar os melhores fornecedores de atacado pra você que tem papelaria. Ei lojista do nicho de papelaria, e se eu te falar que esse ano você não vai quebrar a cabeça procurando fornecedores? Do dia 18 ao dia 20 nós teremos o Volta às Aulas do Atacadista, com indicação de 3 fornecedores maravilhosos pra você abastecer esse estoque agora em janeiro. E aí gente, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo do nosso especial Volta às Aulas do Atacadista. Onde eu, Esther, vou te indicar os melhores fornecedores desse segmento de papelaria pra que você abasteça o estoque da sua loja. Hoje eu fui até a Hyundai Atacado, uma opção de fornecedor que fica lá no Brás, no Fari, aqui em São Paulo. Lá é como se fosse um atacadão de papelaria e tem absolutamente tudo o que você precisa no ramo de papelaria. A Hyundai Atacado tem um site que vai estar passando na telinha pra vocês, e caso você não seja de São Paulo e queira comprar com eles, eu indico o meu serviço de assessoria. Custa R$150,00, vem até 3 fornecedores na região do Brás, faça as compras e envio pra você. Para mais informações é só me chamar no Instagram, que tá marcado aqui na tela também, e falar o que quer agendar a sua assessoria. Conforme comentei com vocês, a Hyundai Atacado é como se fosse um atacadão de papelaria com muitas opções de basicamente tudo do nicho de papelaria. Eu foquei em mostrar os cadernos pra vocês, porque é o que o pessoal mais procura pra ver, e alguns preços também. Comecei com aqueles fardos, vale ressaltar que é uma loja de atacado, portanto tudo é vendido em fardo basicamente. Esse fardo que eu mostrei aí, tava apenas R$42,00 e vinham 5 cadernos. Este ano a diversidade de cadernos estava incrível, eu compro lá desde 2020, foi uma das minhas vezes favoritas. Diversas opções pra quem vende papelaria fofa, para quem vende também opções masculinas, tem de absolutamente tudo, e com preço muito bom. Esse é um dos corredores que tem lá, e é de papel. O papel, o cartão, por exemplo, 20 unidades, estavam por R$20,00. Tem várias opções de caderno broxura também, e eu tive esse achadinho aí que eu simplesmente adorei, que é de um planner, que tinha de Hogwarts, esses diferentões, que estavam por R$4,16. Encontrei outro achadinho lá, que é papel seda, por R$22,00, e também tinham vários joguinhos educativos. O contact estava por R$38,00, eu fiquei simplesmente chocada. Lá vocês também vão encontrar diversidade em canetas, marca-textos, borrachas. Borracha tinha a partir de R$16,00, esse saco gigante de ponteira, sabe? E também diversos organizadores de escritório. E gente, gostou desse fornecedor? Comenta aí embaixo, porque amanhã tem mais um especial, e é de papelaria kawaii. Então, tô super ansiosa pra mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Nos vemos amanhã, às 8 horas, aqui no YouTube. E um outro ponto, se você ainda não me segue no Insta, corre pra lá, porque eu tô postando resumo de todo o conteúdo do YouTube no Instagram, e conteúdos exclusivos no TikTok. Beijão, tchau, tchau, e até a próxima.